Bom dia, família, tudo bom? Então, vou explicar pra vocês aí, vou explicar pra mãe, pra não se bila, como que funciona mais ou menos esse projeto que nós criamos aqui, ó. Isso aqui a gente chama de um joguinho chamado Minecraft. É um joguinho que usa bloquinhos quadrados pra construir. Então o bonequinho, ele vai segurar alguma coisinha na mão. Esse bonequinho aqui, no caso, sou eu. Tô segurando um pedacinho de madeira na mão. Certinho? Então só vou mudar a visão. Eu posso ir fazendo pilhas, eu posso construir árvores, eu posso quebrar. Então eu posso construir, por exemplo, um muro. Vou fazer um muro aqui, ó. Eu vou empilhando. Ah, então eu posso construir. Tudo o que vocês estão vendo aqui foi construído bloco por bloco, tá? Então, ó, pode construir uma porta, a gente pode vir aqui, pode achar um monte de coisinha. Certo? Então ele é um mundo que nós mesmos construímos. Eu posso colocar um quadro, posso escrever, por exemplo. Posso deixar recado pros alunos, né? Eu deixo esse quadro aqui, ó. Ele fica aparecendo tudo que tá escrito. Mas vamos lá. Nós vamos dar uma volta pela escola agora. Essa aqui é a entrada da escola. Isso que vocês estão vendo aqui é um trilhozinho de trem que nós colocamos pros alunos, se eles quiserem dar uma voltinha por cima. Eu, como fui a pessoa que criei, que criou o mundo, eu posso voar. Certo? Então, ó, como vocês podem ver, eu vou estar voando essa maioria das vezes, tá? Os alunos não podem. Ok? Então assim, nós vamos dar uma volta agora dentro da escola pra ver como que ela ficou, ó. Você tem a entrada na nossa escola, a trechinha, ó. Entra. Aqui tem a secretaria, a sala do nosso diretor. Aqui tem a parte do SESI Clínica. Vamos dar uma olhada mais de cima, como que é grande. Então, ó. Clínica. Sala da... A parte administrativa do SESI. Vamos lá pra sala de aula aqui. Aqui é o portão onde que os pais entram com os alunos. Aí entra. Faz uma volta aqui, assim, o pai, ó. Ele entra, faz uma volta. Deixa o filho aqui e ele entra por aqui na escola. Ele entra. Então é isso que o aluno vai fazer. Ele vai vir aqui pra escola e vai andar aqui dentro dela. Como se ele tivesse um dia normal de aula. Aqui é o nosso pavilhão, onde tem o lanche, tem as minhas de pingue-pongue. Tem mais salas, coordenação. Banheiros, salas de aula. Aí aqui tem o espaço das salas de aula. Aqui, né, que ficam os alunos. Cada turma tem a sua sala, tem o seu quadro. Então pode escrever recado, pode deixar tarefa pra eles aqui. Vamos dar uma volta por cima. Então aqui é o nosso ginásio. O ginásio é onde a gente faz os esportes. A gente sai por dentro da escola aqui, ó. Então eles entram dentro do pavilhão e eles vão. Se for um dia normal de aula, tá? Então nós recriamos esse mundo todinho deles, tá? Como vocês podem ver, a nossa escola é muito grande, certo? Ó, como vocês podem ver por cima, nós temos uma pista de caminhada aqui, ó. Passa por trás de tudo isso aqui, ó. Vamos lá pro outro lado, dá uma olhadinha. Aqui as salas de aula que nós acabamos de entrar, o pavilhão. Aqui atrás tem um campo de futebol. O nosso espaço verde é muito grande. Tem um pouquinho mais de árvores que a gente já não terminou de colocar ainda. Dando uma volta por dentro da escola. Vou lá na biblioteca, ó. Aqui tem a biblioteca da escola. Então os alunos podem entrar em todas essas salas. E ver se tem alguma matéria, alguma coisa, o professor deixou alguma coisa escrita. É como se fosse fazer um trabalho. O professor pode deixar um trabalho escrito no quadro. E o aluno vem para o SESI normal. Aqui é a sala de robótica onde nós trabalhamos. É uma sala mais ou menos muito parecida com essa. Tem um monte de mesas, umas mesas no centro. E aqui, assim, toda a parte administrativa, banheiros. O nosso ponto, onde a gente bate o ponto. Certinho? Então é isso. Esse aqui é o nosso projeto. O projeto visa levar o aluno para dentro da escola sem ele poder ir para a escola. Então ele vem, dá uma volta, vê se tem alguma tarefa. E pode encontrar um monte de amigos aí.